Mulher, forte, corajosa, que desbrava o seu destino. Mulher, mãe, esposa, filha, abençoada com a dádiva da vida. Não existem limites para suas capacidades de ser e de fazer. O mundo está à sua espera. Parabéns por ser tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Rede Selinalta de Comunicação.